Fico saudade de você Vem me namorar, sinto saudade de você Pouca sem me ver, pouca sem me ver Fico saudade de te amar Vem me namorar, vem me namorar Eu tô aqui no meu amor Como eu tenho, mas eu tenho A sua vida não me enganou A sua vida não me enganou A sua vida não me enganou É você, eu vou pra mim Pouca sem me ver, pouca sem me ver Fico saudade de você Pouca sem me ver, pouca sem me ver Fico saudade de te amar Vem me namorar, vem me namorar Pouca sem me ver, pouca sem me ver Fico saudade de você Pouca sem me ver, pouca sem me ver Fico saudade de você Música 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 Música